O E.T., ontem também teve jogo no Campeonato Carioca. É, o Botafogo abriu a quarta rodada da Taça Guanabara e foi com vitória. No Engenhão, a vitória foi magra. Poderia ter sido mais se não fosse o gol mal anulado pela bandeira. Que Eza, que cabeceou pra rede, estava em posição legal. O gol que valeu foi no segundo tempo, quando Rodrigo Pimpão recebeu o lançamento longo de Marcos Vinícius e mandou esse chutasse. Bonito gol. Fechou, bota um, bangu zero. Rodrigo Pimpão, revelado no Paranaclube. O Renatinho tá machucado, né?